Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 1, escreva sempre para uma criança entender. Quando você estiver lá digitando, planejando a sua copy, você tem que pensar assim, como que eu posso simplificar ao máximo essas informações para que até mesmo uma pessoa, um menino ou uma menina de 13 anos, 12 anos, 14, 15, e consiga entender o que eu estou falando. E isso é bom por quê? Porque você vai diminuir as palavras mais difíceis, vai tirar a complexidade e vai deixar mais fluido, mais natural, mais uma conversa mesmo, um bate-papo em que você está falando com alguém que é seu amigo, você não vai ficar tornando aquilo muito difícil, né? Você vai usar gíria, você vai usar um né, e isso é normal. Dentro da copy a gente não se prende a isso, porque o objetivo é gerar uma conexão para que dessa forma eu consiga ser mais persuasiva, eu consiga conversar melhor com a pessoa, ela entender o meu produto, entender a minha oferta, não ficar com dúvidas e assim eu conseguir fechar vendas mais facilmente, tá bom? Então, exercite isso. Pense, minha copy, uma criança conseguiria entender o que eu estou falando? Se sim, então você atingiu o seu objetivo, ok? Um abraço então e até a próxima dica. A CIDADE NO BRASIL